Mais uma inovação da China. Desta vez, quem nos impressiona é a empresa Xpeng, com seu conceito de carro voador X2. Tal veículo será de grande valia, mesmo porque a China está em primeiro lugar no mundo em termos de número de arranha-céus. Como a empresa desenvolve veículos elétricos, este carro voador não poderia ser diferente. Ele foi projetado para duas pessoas e será capaz de voar com uma única carga por cerca de 75 quilômetros a uma altitude de até 1 quilômetro. Por segurança, foi instalado um piloto automático com muitos sensores. O veículo não possui pontos cegos e, em caso de mau funcionamento, o pouso automático será ativado. Já em caso de emergência, os passageiros serão salvos pelo sistema de ejeção com paraquedas. Os chineses planejam vender sua novidade também na Europa. Inclusive, o chefe da Agência Europeia para a Segurança da Aviação, EASA, observou que tais veículos poderiam ser úteis, por exemplo, para ambulâncias. No entanto, há um obstáculo, já que todos os detalhes legais têm que ser resolvidos. Por exemplo, como seria se dois destes veículos se encontrassem em voo e como lidariam com um acidente? Tchau!